Notícias agora de São José da Barra, a Prefeitura deve investir cerca de um milhão e meio de reais para a criação e implementação de uma autarquia de serviço autônomo de água e esgoto, o SAAI, lá no município. A administração anunciou que o contrato com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, não será renovado a partir do próximo dia 9 de dezembro, encerrando as atividades em São José da Barra após 38 anos. Segundo o prefeito Paulo Oliveira, a decisão da instalação de um serviço autônomo de água e esgoto no município surgiu após atualização do Marco Legal do Saneamento Básico, que obriga o município a conceder o serviço de fornecimento de água para a empresa privada, por meio de processo licitatório, ou fornecer o serviço diretamente, através de um serviço autônomo de água e esgoto, SAAI. Bem, ainda segundo o prefeito, após uma avaliação criteriosa, a administração optou pelo caminho da criação de uma autarquia municipal. Abre aspas. Com a instituição de um SAAI, pretendemos expandir o serviço de tratamento e fornecimento de água para todos os bairros do município, pois atualmente a Copasa somente presta serviço nos bairros de Furnas e no centro. Nos demais bairros, o serviço é prestado gratuitamente pela prefeitura, comentou aí o prefeito. Bem, ainda sobre as vantagens da implantação da autarquia, o prefeito disse que, como não há medição e nem cobrança, infelizmente ocorre desperdício e má utilização da água fornecida, o que em determinados meses do ano gera falta de água. Com a implementação do SAI, pretendemos racionalizar o uso da água para que todas as residências sejam servidas de forma satisfatória em todos os dias do ano e acabar de uma vez por toda com o problema da falta de água em São José da Barra. Bem, ainda segundo o prefeito, também é esperado que ocorra uma redução do valor da tarifa de água e esgoto. Para realizar essa mudança, ele disse, ele informou que foi investido cerca de um milhão e meio de reais. Abre aspas, são gastos relacionados à criação e implementação do SAI e também para a indenização à Copasa pelos bens reversíveis e não amortizados. Inicialmente, haverá a reversão dos serviços de saneamento para o município, os quais serão prestados pela nova empresa. Assim, pretendemos instalar também novas estações de tratamento de água, é o que informou o prefeito de São José da Barra.